Oi pessoal, tudo bom? Hoje o vídeo dessa semana é um vídeo super especial. A gente vai aprender a fazer essa bolsinha aqui, ó, que é a bolsinha Bela, tá? É uma bolsinha super fácil de fazer, mas ela tem vários pulos do gato no processo de construção dela, né? Eu espero que vocês gostem. Antes de começar o vídeo, eu queria mandar um beijo pra Cida Caribe. Cida, um beijo pra você, adorei te conhecer, força, fé que tudo vai dar certo, tá bom? Tenho fé. Então é isso, gente, eu espero que vocês gostem desse passo a passo. É uma bolsinha super legal de fazer, ó, ela tem um bolsinho aqui na frente, as alcinhas. Eu coloquei essa alcinha pequena, aqui ó, não sei se vocês vão conseguir ver, porque é pra uma criança de 6 anos que eu vou dar, e eu tava também sem regulador pra colocar, mas vocês podem colocar uma alcinha com regulador, tá bom? E eu vou passar pra vocês, agora no início do vídeo, as medidas e a quantidade que vocês têm que cortar de cada peça. E os moldes vão estar todos lá no meu blog, tá? Então tá o link aqui embaixo do molde, com as medidas, com o molde, todo o que você quiser. Mas é um molde muito simples, que eu explico agora no início do vídeo, que é facílimo de vocês fazerem, tá bom? Então é isso, então vamos começar. O molde é basicamente isso aqui, ó. São essas, uma, duas, três, quatro partes. Vocês vão precisar de um círculo, ó. Vocês vão fazer um molde com um círculo de 19 centímetros de diâmetro. Você vai cortar esse círculo duas vezes na manta, R1, R2, tanto faz. Uma vez no tecido principal, isso mesmo, uma vez no tecido principal. E você vai cortar esse molde no meio, assim, ó, partido ao meio. Só que você vai partir ele ao meio e vai aumentar um centímetro pra cima, tá? E aí você vai cortar uma vez no tecido, duas vezes no tecido de forro, ó, duas vezes no tecido de forro. Duas vezes no tecido principal, ele partido ao meio, aumentado um centímetro pra cima, tá? Essa parte aqui, que é a parte aqui do fundo da bolsa, você vai cortar uma vez na manta e uma vez no tecido principal e uma vez no forro. Essa peça aqui tem a medida de 32 por 10 centímetros, tá? Esse outro aqui é a vista do zíper, onde a gente vai colocar o zíper. Ela tem seis, tá? Cada uma tem seis por 29 centímetros. Você vai cortar duas vezes na manta, duas vezes no tecido principal, duas vezes no forro, tá? Porque vocês vão precisar... Eita! Filho! Porque vocês vão precisar pra colocar o zíper, tá? E um zíper de mais ou menos 32 centímetros. Pode ser o de metro, como pode ser um comum. E vocês vão precisar dessa peça aqui também, tá? Que é um semicírculo, não é do mesmo tamanho, tá, gente? Desse aqui. É um semicírculo, ó. Ele é de diâmetro, ele é um centímetro menor, ó. Daqui do diâmetro desse outro. Ele tem 18 centímetros assim e 8,5 assim. Aí você arredonda ele. Esse aqui é a aba daqui, ó. Eu quero cavar! Tá? Daqui a pouco você grava, tá bom? É a aba daqui. Vocês vão precisar também de um botãozinho de imã. Essa parte aqui da aba, que é esse moldezinho, vocês vão cortar ele duas vezes. Uma no tecido principal e uma no tecido de forro. Aqui eu coloquei ele pra fora. Vocês vão ver que teve um errinho durante o vídeo, mas eu explico como é a maneira certa. Tá? E ele vai ficar o forro aqui, ó. Bem forradinho. Tá? Vão precisar de duas meias argolas e cada aço pra alça. Então é isso, pessoal. Vamos ao nosso passo a passo. Vai pra parte? E aqui estão todas as peças já cortadas. É... Eu dei as medidas no... Aqui na... No vídeo, gente. Mas explicando a quantidade de tecido que você deve cortar tudo, vai tá mais explicado lá no meu blog. Tá bom? Então o que a gente vai começar a fazer é montando, gente, essa partezinha aqui. Essa aqui vai ser a parte de trás. Você vai precisar cortar duas vezes o círculo grande na manta. Eu estou usando a manta R2 porque é a minha preferida, tá bom? Mas você pode usar R1, pode usar acoplado, pode usar entretela também, que dá uma estrutura bem legal, mas sem ser entretela de tecido. Tá? Então você vai precisar duas vezes do molde, que é um círculo de 19 cm de diâmetro na manta. Uma vez no tecido principal, isso mesmo. Uma vez no tecido principal. E duas vezes no forro. Tá bom? Então, essa parte aqui a gente vai colocar aqui, que é a de trás, primeiro. Vamos colocar aqui sim. Deixa eu dar uma filetadinha. E a gente vai prender o forro aqui. Tá? Essa parte aqui, você vai fazer um zigue-zague já prendendo as duas partes. Tanto o forro, quanto a parte do tecido principal. Tá? Deixa eu deixar reservado aqui. A outra parte de manta, você vai fazer o seguinte. Lembra que eu falei pra vocês desse molde aqui, ó? Que é a metade do círculo, né? É um semicírculo. Você vai precisar cortar assim. Uma vez no tecido principal. Uma vez no forro. Na verdade, são duas vezes no tecido principal, tá? Ó, duas vezes no tecido principal. Essa aqui, ó. Duas vezes no tecido principal. Uma vez no forro. No forro, normalmente. Então, a gente vai montar. A primeira coisa que a gente vai montar vai ser a nossa lapela, tá? Que a gente precisa dela pronta pra gente fazer a nossa bolsinha. Deixa eu pegar aqui. E aquela parte do... Aqui a lapela, gente, é essa parte aqui. De 18 por 8,5. A gente vai fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Você vai entretelar a sua lapela, tá? Que é essa de 18 por 8,5. Deixa eu só tirar o excesso de manta que ficou aqui. Ó, a gente precisa dela entretelar. Vai precisar também de um botão de lima, tá? Deixa eu pegar aqui. Eu aconselho que vocês comprem o menorzinho, ó. Esse é a fêmea. E o macho. Aqui. A gente, depois que tiver entretelado, se você não conseguir entretela de tecido, você pode usar aqui um pedaço da manta mesmo, cortado no formato da lapela. A gente vai achar o meio. Vamos dobrar ao meio. Aqui. Ó, o legal da entretela é que ela marca direitinho. O que a gente vai colocar aqui é a parte do macho, tá? Então, você vai marcar aqui. Um, dois. Três centímetros. Ó. Um, dois. Três. Três centímetros. Aqui onde tá o três? O três que você vai colocar o botão. Ah, eu marquei ali. Então, eu vou colocar, ó. Vou pegar. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem melhor. O... Os botões vêm com essa chapinha. Você vai colocar aqui onde eu marquei essa bolinha. Você vai colocar essa bolinha aqui, ó. Pois. E vai marcar essas laterais dela. Aqui. Tá? Eu posso vir aqui com o meu furador. Ou você pode usar nessa hora aqui também o abridor de caça, tá? Vou pegar aqui. É pra pegar o macho. O macho, gente, é esse aqui. Eu sempre mostro, mas é sempre bom você saber, tá? É o que tem o pininho pra fora. Agora a gente põe aqui dentro. A intratela é mais chatinha. Talvez nesse caso aqui pra furar é melhor com o abridor de caça. Aí se você quiser deixar ela mais reforçada, você pode colocar um pedacinho de manta aqui. Nesse caso aqui eu não vejo tanta necessidade, porque a gente vai... É uma bolsa pra criança. Não é um botão que abre tanto, né? Vou pegar aqui. Tesoura. Eu gosto de abrir pra fora. Pronto, ó. Colocamos. E agora a gente vai pegar a outra parte dela, que a gente cortou, e vai colocar, ó, direito com direito. Tá? Alinhar direitinho aqui e vamos passar uma costura aqui. Só aqui, só na meia lua, tá bom? Então, tá aqui, ó, pessoal. Já passei a costura, tá? Agora a gente vai cortar esse excesso que ficou aqui. Se você tiver essa tesoura de picotar, você corte com ela. Se não, você vem com... ou faz os piques. Eu, né... É... Ultimamente eu não tenho feito os piques. Por quê? Porque uma coisa que eu reparei é se você deixar só um milímetro daqui da costura pra borda, ele não embola. Então, você não precisa fazer pique. Você pode cortar, ó, bem rente a costura, deixando um milímetro. Vamos ver se a minha tesoura vai me ajudar hoje, né? Porque ela é ótima. Pra dizer outra coisa. Pronto. Ó, tá? Agora a gente vai desvirar. A gente vai desvirar. E vamos fazer o seguinte. Agora a gente vai passar, tá? Pronto. Agora eu vou pegar, gente, um calcador que veio na minha máquina, mas você encontra pra comprar, tá? É esse calcador aqui. É o de um quarto de polegada. Ele tem essa chapinha aqui do lado que não deixa você costurar torto. Ótimo pra costurar em curva. Você vai colocar ele lá e vai passar uma costurinha aqui ao redor, acompanhando. Tá? Deixando um quarto de polegada, que é a distância dele e uma margem de costura. Aqui. Você passa uma costura aqui. De pêsseponto. Tá bom? Então eu vou pra máquina fazer isso. Vamos lá. Aqui, pessoal. Eu já passei, ó. Opa, pra cá. Tá vendo? Ele deixa... Esse calcador é ótimo. Ele deixa super certinho, porque ele acompanha a borda aqui e força você a fazer a costura retinha. Então, essa parte aqui. Pronto. Agora a gente vai pegar um daqueles círculos. Vamos pegar um dos tecidos principais. Vamos colocar aqui. Assim. Tá? E a gente vai pegar o forro. Um dos forros. Tá? Que aí vai formar um. Só que a gente vai colocar um por cima do outro aqui, ó. Antes, a gente vai posicionar a lapela dessa maneira. Tá vendo? A lapela aqui. Você vai pôr a parte que você pôs o botãozinho, que é a parte de direita pra baixo. Alinhado essa bordinha aqui, ó. Com essa borda aqui do tecido. Então, você vai alinhar aqui, ó. Você precisa achar o meio, tá? Então, vamos achar o meio do tecido primeiro. Aqui. Passar a unha assim, ele dá uma vincadinha e marca o meio. Pronto. O meu meio já tá achado. O meio aqui. E eu preciso do meio. O meio aqui é onde eu coloquei o botão, né? Mas vamos achar o meio aqui na parte de cima também. Aqui. Tá? Ó. Aí, a gente coloca meio com meio. Tá vendo? Vocês vão ver que tá um espaço de um dedo pra cá e um de um dedo pra cá. Alinhe ele também aqui. Uma coisa que eu aconselho que vocês façam antes. Quando vocês colocarem essa primeira parte aqui. Acho que a minha câmera aqui fica melhor. Essa primeira parte aqui, vamos primeiro estabilizar ela na manta. Só essa parte. Tá? Vamos passar uma costura aqui, ó. Só aqui em cima pra ela não sair. Tá bom? Pronto, pessoal. Já passei. Tá? Costurinha aqui. Essa parte de baixo eu não costurei porque não tem necessidade. Aí, a gente vai de novo. Já tinha achado o meio. E o meio aqui também. A gente vai posicionar meio com meio. Né? E agora, a gente vem com o forro. Mas direito com direito também aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Tá todo mundo alinhado. Deixa eu pegar aqui, ó, os meus clipezinhos. E vou prender pra eles não saírem do lugar. Aqui. E do outro lado também. Agora, eu vou pra máquina, gente. Eu vou passar uma costura aqui, ó. Um pé de máquina. Vou desvirar, passar e estabilizar essa parte também. Vamos lá. Linhazinha pra trás. Ó, alinhou o pezinho e o calcador aqui. Baixou a agulha. Retrocesso. Aqui, ó, pessoal. Já costurei, tá? Essa parte aqui. Aqui, ó. Passei a costura. E agora, eu viro pra cá, ó. Aí, eu tenho que passar a ferro pra ajeitá-lo. Depois que estiver ajeitadinho, a gente vai pegar aquela outra parte, tá? Aqui, ó. Do bolso. E vamos colocar direito com direito. Essa parte aqui também, se você quiser entretelar, você pode entretelar, tá bom? Outra parte do bolso, ó. Aqui. Direito com direito, ó. E vai passar uma costura, gente, só aqui em cima, tá? Um pezinho de máquina. Essa costura, acho que eu não tenho necessidade de eu mostrar pra vocês. É só aqui. Esse aqui, vocês vão... Deixa eu tirar esse excesso de tecido. Vocês vão passar a ferro e deixar ele bem passadinho, tá bom? Já volto. Aqui, ó, pessoal, já costurei. Agora, a gente vai dobrar, ó. Um por cima do outro. Então, agora, a gente passa. Ele dobrado. Vou tirar aqui. Vamos pegar esse aqui, já tá passado. A gente vai ter que ir na máquina agora. Tá vendo o que sobrou? O que sobrou? Eu vou passar uma costurinha aqui na beiradinha, só pra eu saber o que que eu posso retirar daqui. Aqui, ó. Já passei a costura e já tirei o excesso de tecido, tá vendo? Agora, a gente vai pegar esse aqui, ó. E vamos colocar ele aqui alinhado, como ele vai ficar. Tá? E vamos... Vim com... Gente, eu pus o botão errado. Agora que eu vi. Ai, que saco. Eu pus o botão... Pra cima. Gente, o botão era pra baixo. Quanto, meu povo. Arrumei o defeito. É porque eu queria realmente que o amarelo ficasse pra cá. Porque a gente agora vai pôr o bolsinho aqui, ó. Né? A gente vai pôr esse bolsinho aqui. E vai ficar com uma lapelinha amarela pra fora. Mas a pessoa aqui, não... A pessoa se distraiu, tá? Vamos lá. E outra coisa também, a que for ficar pra cima, que você tem que entretelar, tá? Ah, eu errei isso também. Eu entretelei a peça que vai ficar pra baixo. Não é que vai ficar pra cima. Tá? É melhor que vai dar mais estrutura, ainda vai ficar essa marca aqui, ó. Do botão, tá vendo? Eu vou ter que fazer alguma coisa, pôr um botãozinho, alguma coisa aqui pra disfarçar. Mas até o final do vídeo a gente dá um jeito. Então, agora aqui, ó. Vamos pegar esse outro bolsinho. E vamos alinhá-lo aqui. Você não se preocupa em alinhar aqui na parte de cima. Se preocupa em alinhar nas bordas aqui, tá? Aqui. Alinhou. Agora você vai abaixar e apertar com força. Porque vai ficar, ó, o buraquinho aonde vai ficar o botão. Aí, agora a gente faz daquela mesma maneira que a gente fez. Ficou uma bolinha aqui, eu vou pôr a chapinha na bolinha, no buraquinho. Vou vir com o meu lápis e vou marcar onde eu tenho que furar. Aqui. E aqui. Aí você abre de novo o tecido. Nesse aqui, a gente vai precisar de um pedacinho de manta. Tá? Já tá marcado, a gente pode vir com o nosso descosturador. Deixa eu marcar direito aqui que não pegou. Vou rasgar aqui. Cuidado pra não rasgar demais. Aqui. Do outro lado também. Agora é a fêmea, tá? Que a gente põe. Você vira. E agora a gente vai colocar a manta. Tá? Você corta também, que não, não passa. Como aqui eu não entretelei, não tem manta, a gente precisa fazer isso aqui pra não rasgar quando a pessoa for abrir. Coloca a chapinha e fecha. Eu gosto sempre de fechar pros lados, tá? Pronto, ó. Com o botãozinho. Agora a gente volta pra cá de novo. E coloca. Coloca certinho. Aqui. Ó, vê se o botão tá no lugar certo. Ó, o botão tá no lugar certinho. Tá? Agora, gente, eu vou passar uma costura na pontinha mesmo, só pra esse bolso ficar no lugar. Tá? Aí, quando eu vou passar essa costura aqui, eu já vou aproveitar e vou colocar também o forro dessa parte. Tá? Aqui. Aí eu já uno tudo com zigue-zague. E aquela parte de trás aqui também, ó, eu já vou unir com zigue-zague também. Eu acho que isso não tem necessidade de filmar pra vocês, né? Então, aqui, ó. A gente põe o... o bolsinho já abotoado. Passa uma costurinha só de reforço pra segurar o... o bolso. Vira, coloca o forro, tá? Aqui, alinha o forro direitinho e prenda com zigue-zague. Aqui, ó. Já coloquei o zíper, o zíper não forro, ó, nos dois, dos dois lados. Agora, a gente vai reservar essa parte e vamos fazer a parte do zíper, tá? Aí, a gente vai colocar direito com direito tecido principal. Vamos vir com o zíper e colocar aqui, ó. Meu zíper, ele tá um pouquinho maior. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Vou pôr mais pra cá. Porque ele é o zíper de... de metro. Porque eu preciso de espaço pra colocar o cursor. Mas, você pode... usar o zíper normal. Só que compre... se você for usar o zíper comum, que não é o de metro, compre o zíper maior do que a medida que eu tô dando pra vocês aqui e que eu vou deixar lá no bloco, tá? Maior. Porque, quando você for passar a costura, pra ter espaço pra você deixar o cursor. Porque aí, você deixa o cursor todo pra fora e ele não vai te atrapalhar. Tá bom? Aqui. Então, eu coloquei manta, o tecido principal pra cima, o zíper com os dentinhos pra baixo e eu vou passar um zigue-zague aqui. Depois, eu vou vir com o tecido, com esse outro tecido, colocar aqui e aí, sim, eu vou trocar o meu pezinho calcador da máquina e vou... eu vou colocar. Então, já costurei, tá? Aqui o zíper. Agora, a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar o outro lado, tá? De novo, manta, tecido principal. Ó, se tem estampa, a gente coloca na mesma direção a estampa, tá? Pra não dar erro. Aqui. Aí, você vem com a parte que você pôs no zíper e, ó, coloca por cima. Aqui. Aí, eu vou fazer de novo o zigue-zague. Depois, eu venho com essa aqui por cima, ó, e passo a costura. Tá bom? Então, eu vou fazer e já volto. Aqui, pessoal, já coloquei o zíper, tá? Já refilei, passei uma costurinha aqui, tirei o excesso, tá? E já coloquei o cursor. O cursor já tá aqui no lugar. Agora, a gente vai pegar e... Aqui, eu peguei um cordão desses de lá, de... Assim, ó. Cadastro, né? Que eles chamam. Coloquei um tecidinho e passei duas costurinhas. E a gente vai pegar... Eu vou medir pra vocês quanto que vai ficar. Vamos decidir aqui primeiro o tamanho que ele tem que ficar. aqui. Deixa eu só cortar aqui o excesso. Tirei. Tira o excesso aqui do outro. Pronto. Você vai pegar... Oito centímetros, tá? Aqui deu sete e meio, mas pode ser oito. Duas argolas de dois e meio, também, aquela argola D ou argola meia lua, não sei como chama aí. Aqui, o pessoal conhece como meia lua. Nós vamos colocar aqui. Vamos posicionar uma de um lado. Aqui, ó. Você vai alinhar pelo zíper, tá? Aí você deixa um pedacinho pra fora pra ficar mais fácil, pra não... Por acaso, você não errar na hora da costura. Aqui. E o outro lado, a mesma coisa. Desculpe o cachorro latindo, porque ele está latindo pra um caminhão que tá na porta. E o outro aqui, também, da mesma maneira. Agora, a gente vai pegar aquela parte... Vou achar o pedaço que sumiu. Agora, depois que você colocou aqui, agora eu aconselho que você vá na máquina e passe uma costurinha aqui, ó, segurando eles aqui. Aqui e aqui do outro lado, tá bom? Aqui, ó. Já coloquei as duas argolinhas meia lua. Se você quiser agora colocar, fazer assim, ó, e passar uma costurinha aqui, pra ela ficar mais certinha, você pode fazer. Eu não vou fazer agora, não. Então, agora, você vai pegar assim, tecido principal e vai colocar tecido principal com tecido principal. Aqui. A manta. Aqui. Pronto. Os piquezinhos. E agora aqui vai virar pro outro lado. Aqui. E vai colocar o tecido também, ó, o forro com o forro. Aqui, ó. Alinhando, tá, gente? Aí, você vai passar uma costura aqui. E aqui do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Só que essa aqui de baixo é maior do que a de cima. Aí, você vai puxar assim, ó. Alinhar aqui. E alinhar o forro aqui também, ó. Tá? E passar a costura aqui também. Aqui, pessoal, já emendei. Agora, eu vou virar e mostrar pra vocês, ó. Vocês vão virar. Olha aí. Ai, não quer encamera. Aqui, ó. Tá, ó. Tá assim. Aí, agora, essa parte aqui, ó. Você faz um zigue-zague pra ela ficar toda certinha, tá? Por enquanto, essa parte aqui, agora, a gente vai reservar. Aqui, agora, a gente vai fazer um charmezinho nessas aqui. Ai, eu vou achar um cordão de vivo. Então, a gente vai colocar aqui ao redor um cordão de vivo. Se você usar, a gente vai pegar um viés, eu tô usando esse viés amarelinho. Se você pegar um viés de 2,5, você não vai precisar abrir essa bordinha dele, tá? Se for menor, você precisa. Então, a gente vai começar assim. Vou medir. Vou medir a volta aqui pra ver quanto que eu vou precisar. Aqui. Cortar aqui. Corte uns 2 a 3 dedos maior do que a volta que você precisa. Então, eu vou precisar de 2, né? Que são os 2 lados. Deixa eu medir. E vou cortar. A gente vai pegar esse cordãozinho aqui, ó, que se chama rabo de rato. Quando você for comprar por aí, é o mesmo que o pessoal coloca em sunga, né? Aquelas bolsinhas de guarda-sapato, né? Aqueles saquinhos que a gente ganha normalmente em loja de sapato. Então, você vai dobrar. Fazer a seguinte forma. A gente vai colocar o viés aqui dentro, ó, e vai dobrar. Tá vendo que a gente dobrou? Você já pode cortar também o cordão do mesmo tamanho. Se você quiser também cortar o cordão um pouquinho maior, pode cortar. Eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra colocar o viés. Então, eu coloco aqui, ó. Tá vendo? Ele tá aqui dentro. Eu vou virar esse lado dele. Vou pra máquina agora. Vou colocar o pezinho ou de zíper ou próprio pra vivo. Eu gosto de usar, gente, o próprio pra vivo. Deixa eu ver se ele tá aqui que eu já mostro pra vocês. Mas se vocês não quiserem usar o próprio pra vivo, é o meu aqui, que estranho. Era pra ele tá aqui que eu usei ele essa semana. Mas, enfim. Você pode usar o calcador de zíper, tá? Ah, o meu tá aqui, ó. Esse é o calcador, ó, de... pra colocar vivo, tá? Que ele vai aqui o cordãozinho, ó. Fica aqui dentro certinho e a gente bate a costura. Então, eu vou pra máquina e vou mostrar pra vocês. A gente tem que fazer isso nos dois. Tá? É, se você for usar o viés de dois e meio e você for usar esse pezinho, não tem necessidade de você usar... É... Abri-lo. O de zíper também não tem necessidade. O de zíper, ó, gente, ele tem... Tá vendo que tem essa partezinha aqui atrás, ó? Então, você vai encaixar o zíper aqui, ó, na lateral. Tá vendo? E vai usar. Eu gosto muito desse, então, é um investimento que se você não tem, é ótimo você comprar. Então, vamos pra máquina que eu vou mostrar pra vocês como coloca. Então, pessoal, tô aqui, ó, vou trocar o pezinho. Colocar o meu pezinho pra... Ele é pra cordão ou pra vivo quando vocês forem comprar. Tem alguns sites que vendem e não é caro. Tá? Ó, você levanta o seu pezinho e você já pode encaixar ele aqui, ó. Ele tem o frisozinho. Encaixou, ó. Já vai segurar. Tá? Aí, você vai ajeitando. Não sei se vocês vão conseguir ver porque a câmera tá numa posição ruim pra eu costurar. Ó, você vai dobrar todo o viés. Se você tá usando esse viés industrializado... Deixa eu abaixar aqui a agulha logo pra ele não sair do lugar. O interessante, antes, é que você dobre o viés no meio primeiro. Tá? Então, vamos lá. Sempre dobrando e ajeitando o cordão dentro, tá? Deixa eu fazer isso aqui. Você pode também, se você tiver esses clipzinhos igual o meu, colocar aqui em algumas partes. Porque o viés, ele, quando você dobra ele antes, ele fica durinho e já faz o formato, né? É mais prático pra gente. Deixa eu colocar esses negocinhos aqui pra adiantar um pouco. E aí, a gente vai. Aqui, pessoal, ele fica assim, ó. Tá? Você tem que fazer isso com os dois lados. Então, eu vou fazer da outra parte e já volto mostrando pra vocês os dois prontos. Então, já fiz os dois vivos. Agora, eu vou tirar só essa pontinha aqui que tá sobrando do rabo de rato. E a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dobrar o meio, ó. Dobrei ao meio. Aqui. Vou achar o meio bem certinho da peça, da parte de baixo, ó. Achei aqui. É onde eu vou posicionar o meu vivo. Só que o vivo a gente sempre posiciona, ó. Dessa maneira. Com essa parte aqui, ó. Que ficou aberta pra fora. Tá? Aqui. Deixa eu fazer aqui pro outro lado. Vai ficar mais fácil pra vocês visualizar. Deu meio aqui. Tá? Eu não costumo ir prendendo, gente. Eu costumo ir ajeitando na própria máquina. Então, a gente vai passar uma costura aqui. Nessa hora, é bom você usar ainda o calcador próprio dele. Tá bom? Então, vamos pra máquina? Então, meninas. Eu tô aqui na máquina. Eu só esqueci de falar uma coisa pra vocês. Eu vou ensinar uma nova forma de colocar... De dar o acabamento. Tá? A gente vai precisar, ó. De um pedacinho do viés. Aqui. E a gente vai colocar ele aqui nesse meio, ó. Onde a gente marcou o meio, a gente vai colocar o viés. Tá? Ó. E virar. E a gente vai começar a partir depois do viés. Tá bom? Acho melhor eu mostrar pra vocês na mesa. Aqui. A gente tinha achado aqui o meio, né? Então, eu posicionei o meu vivo aqui. Ou rolotê, não importa o nome. Aí, você vai pegar um pedacinho do viés e vai colocar ele aqui, ó. Tá? Mas você não vai começar aqui em cima na ponta do vivo. Você vai começar um pouquinho depois, já, só segurando o tecidinho aqui. Tá? Ó. O viés vai ficar na beiradinha. E agora, eu vou passar a costura. Deixa eu pôr só um... Um alfinetinho aqui pra segurar esse tecidinho. Vamos voltar pra máquina. Então, pessoal. Tô aqui na máquina, ó. A gente vai ajeitando, tá? Vamos lá. Se a sua máquina tiver controle de velocidade, diminui um pouco a velocidade porque é curva. Aí, você vai ajeitando. É muito importante que a borda do viés esteja na borda do tecido certinho, tá? Ó, quando chegar aqui naquele tecidinho que a gente deixou aqui, a gente vai cortar ele rente com o outro. Ele tem que... Não pode passar por cima. Ó, e eles tem que encaixar um no outro. Deixa eu tirar já isso daqui. Aí, você vai pegar o tecidinho aqui, ó. Que tá aqui pra cima e dobrar pra baixo. Tá vendo? Assim. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu vou tirar, ó. Tá vendo? Ele tá aqui, um pedaço pra baixo e pra cima. Você abraça os dois vivos. E continua a costura e passa por cima dele. Aí, nesse pedaço aqui, ó, você precisa tomar cuidado pra não embolar. Pronto. Retrocesso. Foi. Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho. Ó o acabamento como fica. Eu adorei esse acabamento que eu aprendi. Muito legal, né? E agora, você vai fazer isso com os dois. Agora, eu vou pegar a outra parte e vou fazer também. E a gente já vem pra montar. Então, ó, o pessoal tá aqui. Já coloquei, ó, o vivo nas peças e já fiz um zigue-zague e refilei pra tudo ficar igual. Agora, você vai dobrar aqui, ó, e vai achar o meio das peças. Tá? Você pode, né, dar um piquezinho com a tijora. Achou o meio. O prefiro do avesso porque a gente vai costurar do avesso, né? Deixa eu tirar só essa. Aqui. Você une essa aqui com essa aqui, ó. Você une essas laterais, ó. Costura com costura. Se quiser ser pra ser mais certo, você pode prender aqui com um pinetinho. Dá um pique aqui. Vou dar um pique aqui. Opa! Do outro lado, a mesma coisa, tá? Pique com pique. Pique com pique. Pronto. E essa peça aqui vocês vão fazer a mesma coisa. Como o meu vivo eu tinha colocado no meio, mas ele parece que não ficou muito no meio. Então, eu vou marcar de novo, gente. Tá? Um pique aqui. Vai. Um pique aqui. E um outro. Deixa eu tirar esse excesso do vivo. E outro pique aqui. Aí, a gente vai unir pique com pique. Tá? Opa! Tomando só cuidado nessa parte aqui que é o bolsinho, pro bolsinho ficar pra cima. Tá? Tô achando que esse pique tá no mesmo lugar errado. Tá certo? Bom, colocou. Se você tiver esses alfinetinhos, você já coloca. Já une, gente. Deixa eu melhorar essa câmera aqui que ela tá numa posição muito ruim. Aqui. Vocês devem unir o pique de cima, o pique de baixo, e depois vocês vão alfinetando na lateral. Tá bom? E vocês vão fazer isso dos dois lados. E aqui. Aí, agora, você vai pra máquina e faz uma costura. Ó. Aqui. Já vai pra máquina e faz uma costura unindo todo mundo. tá? E já põe o viés também. Tá? A outra parte tá aqui. Eu vou colocar e fazer a mesma coisa. Já volto com ela pra gente... Pra mostrar ela finalizada pra vocês. Aqui, ó, pessoal. Já costurei. Tá? Agora, a gente vai fazer as alças. Como é uma bolsinha pra criança, eu vou dar de presente pra filha de um amigo, e eu tô sem regulador, então, eu fiz a... uma alcinha, mais ou menos, que dê pra uma criança de seis anos. Eu vou... medir pra vocês pra falar o tamanho. No final do vídeo, eu passo as medidas todas certinhas, tá? É uma alça de mais ou menos um metro... metro e dez. Tá? Aqui, um metro e dez. Um metro e dez. Eu peguei... O que que eu fiz? Aqui. Eu peguei viés, tá? E coloquei dos dois lados. E agora, a gente vem aqui na lateral dela, ó. Aqui. E a gente passa de fora pra dentro, assim, ó. Tá difícil aqui. Deixa eu... Dejeitar. Melhor pra... Filmar pra vocês. Aqui. Ó. Passo de fora pra dentro. Aqui. E eu vou dobrar essa parte pra dentro. E vou na máquina e vou passar uma costura aqui, ó. Fechando. Que se você tiver rebite, você pode pôr dois rebites aqui. Então, aqui, ó, pessoal. Passei uma costurinha mesmo, ó. Fregando as alças. Agora eu vou mostrar ela... Vou filmar ela pra vocês verem de perto. Aqui, ó, pessoal. A bolsinha dela, tá? Aqui, ó. Opa, fazer sombra. Detalhe do zíper, do vivo. E aquela de frente. Deixa eu afastar pra vocês poderem ver. Tá? Mas no final agora do vídeo, ó, o bolsinho dela com o outro bolsinho. Opa, caiu. Ó, pessoal. Então tá aqui. A bolsinha bela tá pronta. Tá um pouquinho escuro, gente. Porque eu comecei a gravar esse vídeo era cedo e escureceu. Aí, aqui na frente, ó, eu vou colocar esse botãozinho. Olha que linda que ficou. Vou dar um zoom pra vocês verem ela de perto. Opa, tá vendo? As alcinhas. Ó. Lateral. Aquela partezinha daqui, ó. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho. Lembrando que todos os tecidos que eu usei aqui, esse tecidinho lindo aqui de ovelhinha, o poá, são todos lá da Ponto X. Tá bom? E você que é minha seguidora tem um descontinho, um desconto muito bom, né? 10% de desconto lá na lojinha. Só digitar esse cupom de desconto que tá passando aqui na tela agora, que você vai ter 10% de desconto. Você precisa digitar esse cupom antes de finalizar a sua compra. É bem do lado de onde você coloca o seu CEP. Tá lá, inserir cupom. Tá bom? Então é isso, gente. Beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.